E aí, nação dorameira, vocês gostam de dorama japonês? Acho que eu nunca perguntei isso aqui. Se você gosta, aproveita e deixa nos comentários que eu quero saber se você gosta de dorama japonês, chinês, doramas taiwaneses. Eu quero muito saber. E aí também, se você gosta do meu conteúdo, curte esse vídeo para o YouTube entender e poder mostrar para outras pessoas que gostam de doramas, que gostam de cultura asiática, o meu conteúdo. Passar para frente, mais gente conhecer. A gente está rumo aos 500 inscritos. E assim que eu bater esse número, vai ter mico aqui no canal. Sim, eu vou gravar uma dance cover de... Acho que é bonito essa palavra, dance cover, de Mamamoo. Então aguarde, que eu acho que esse dia está para chegar. Bom, o dorama que eu vou falar hoje é um dorama que muita gente vem me falar meu Deus, eu realmente chorei muitos litros de lágrimas. É esse aqui, que ele tem o mangá da história. Ele é baseado num livro, esse mangá, e o dorama. O dorama japonês, ele foi feito pela Fuji Television, que faz bastante coisa e tem bastante coisa no Netflix, inclusive. Até um dos doramas japoneses que eu mais gosto, que é a Atelier. É uma parceria da Fuji com o Netflix. Então acredito até que está lá no Netflix, se você quiser assistir Atelier. Um litro de lágrimas eu vou conferir, vou deixar aqui na descrição. Eu sei que você pode assistir no YouTube inteiro e legendado. E conta a história... É uma história triste mesmo, tá? Não é à toa que ele chama um litro de lágrimas. Mas conta a história da Aya, que descobre aos 15 anos que ela tem uma doença que chama Degeneração Espinocerebelar. É grande o nome. Então a doença não é fácil de encarar. Ela vai perdendo os movimentos do corpo e a gente vai acompanhando esse crescimento dela até o período que ela ficou viva aí, que foi aos 25 anos. Isso não é um spoiler. Isso está na sinopse do mangá. Isso está na sinopse do próprio Dorama. Você pode assistir já esperando, que não vai ser uma história fácil. A Aya é de uma família bem simples. Não é uma família rica. Também não é pobre, mas é uma família simples, com muito amor. Ela não sofre bullying, o contrário de muitas histórias. Ela é muito ajudada. Ela tem muitos amigos queridos e que estão com ela, apoiando ela ao longo da jornada dela ali com a doença, com a descoberta da doença. Ela estava bem em período de estudar para vestibular ali entre 15 e 16 anos. Entre entrar ali no ensino médio. Então, assim, gente, eu poderia até ter colocado ele em Doramas para chorar, mas como a gente falou muito lá no podcast, mas como a gente falou muito sobre Doramas coreanos, acabei deixando a espaçar. Enfim, estou até pensando, estou vendo minha colinha aqui para ver se eu não esqueci de nada. Mas a história, ela começa mostrando que ela sentiu algumas diferenças no corpo dela, ela começa a cair demais, o corpo não começa a não responder ela do mesmo jeito que respondia antes, né? É normal. Eles acham que o pai e a mãe acham que é só uma fadiga por estudo, assim, estresse de estar estudando muito para poder entrar no colégio, só que não é bem isso. Chega no médico, o médico fala esse nome dessa doença gigante aí que eu me enrolei toda para falar no começo do vídeo. E aí começa o tratamento, ela passa períodos no hospital e tudo isso a gente vai acompanhando de uma forma muito bonita no mangá e também no Dorama. Óbvio que o Dorama foca num romance, sim, temos um romance lindo demais. E o mangá foca nessa amizade das pessoas apoiarem ela, das pessoas ajudarem, mesmo na dificuldade. Ele é triste, mas ele não é um triste que você sente dó ou que você sente pena da personagem principal. Pelo contrário, ele mostra a força que ela tinha para enfrentar tudo aquilo e a colaboração da família, dos amigos, do amor. Então, é bem bonito ver essa superação nessa história tão envolvente e simples. É uma história simples, bonita, poética e sim, prepare-se para chorar. O mangá é da New Pop e eu acho que vocês conseguem comprar no site, eu vou deixar o link aqui para vocês comprarem, porque ele é lindo demais, assim, tantos desenhos, eles são muito bonitos, mas é a história também, como eu falei antes, e você assiste o Dorama no YouTube e eu vou dar uma confirmada se dá para assistir no Netflix. Se der, eu já deixo o link aqui embaixo. É isso, minha gente, espero que vocês tenham gostado dessa dica de um Dorama e um mangá, um Dorama japonês e um mangá, para vocês aproveitarem a quarentena. Espero que tenham gostado do vídeo do VEDA. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.